Onde estão os serial killers brasileiros? Parte 1 O Maníaco do Parque, um dos serial killers mais conhecidos no país, o motoboy Francisco de Assis Pereira, assassinou 11 mulheres e abusou de outras 9 na década de 90, no Parque do Estado, em São Paulo. Condenado oficialmente por 9 abusos e 7 assassinatos, ele cumpre pena na penitenciária de Iaras, em São Paulo. Está com 55 anos e deve ser solto em 2028. O Ministério Público pedirá à Justiça um novo exame para testar a sanidade mental do criminoso. Caso seja considerado insano, ele deve ser transferido para um hospital psiquiátrico.